Ah, Antropa da Palma, ah, Antropa da Palma, ah, ah, Vila Operária, ah, Antropa da Palma Carro, bicho é o jipe, porra, quer sua frente de favela, quer da pátropa do homem Gosta de correr perigo, gosta dos que bota e some Noop que que te bota e some, chama o malvadão teu homem Noop que que te bota e some, chama o chitão de teu homem Tênica, ele é teu homem, Tênere, ele é teu homem Noop que que te bota e some, chama o jojo de teu homem Noop que que te bota e some, chama o meta de teu homem Dentro do jeep é neguete, que a novinha faz o macete Dentro do jeep é neguete, que a novinha faz o macete Ela gosta de bebelete, ah, ah, dentro do jeep Ah, ah, dentro do jeep, que a novinha faz o macete Ela gosta de bebelete, ela gosta de bebelete Carro, bicho é o jipe, porra Gosta de jipe, renegue, de rolêzinho, de carro, beijo Baqueando na favela, piranha pra nós é lixo Maciçado, bem trajado, quando eu passo elas pedem Pra dar um puxão no lance, senta pro pedido, espera Pra dar um puxão no lance, senta pro pedido, espera Pra dar um puxão no lance, senta pro pedido, espera Pra dar um puxão no lance, senta pro pedido, espera Antropa da Palma, Antropa da Palma, Antropa da Palma Vila Operária, Antropa da Palma, carro, bicho é o jipe, porra Quer só frente de favela, quer dar pra tropa do homem Gosta de correr perigo, gosta dos que bota e some Noope que te bota e some, chama o malvadão teu homem Noope que te bota e some, chama o chitão de teu homem Tênica, ele é teu homem, Tênere, ele é teu homem Noope que te bota e some, chama o jojo de teu homem Noope que te bota e some, chama o meta de teu homem Dentro do jipe renegue, que a novinha faz o macete Dentro do jipe renegue, que a novinha faz o macete Ela gosta de beber leite Oh, oh, dentro do jipe Oh, oh, dentro do jipe Que a novinha faz o macete Ela gosta de beber leite Ela gosta de beber leite Carro, bicho é o jipe, porra Gosta de jipe renegue, de rolêzinho de carro, beijo Baqueando na favela, piranha pra nós é lixo Maciçado, bem trajado, quando eu passo elas pede Padão, puxão no lance, senta por pedido, espera Padão, puxão no lance, senta por pedido, espera Padão, puxão no lance, senta por pedido, espera Padão, puxão no lance, senta por pedido, espera